Você, mulher, aposto que tem uma em casa. Se não tiver várias, calça legging é aquela peça que salva quando você quer vestir algo prático e confortável. O nome vem da palavra leg, que em inglês significa perna. Justamente porque ela faz o formato da nossa perna quando a gente veste. Talvez seja isso que dê a calça tanta popularidade. Pode ser usada de várias maneiras, desde sempre. Calça legging, ela surgiu, já tem notícias da calça legging, já desde a Idade Média, onde as mulheres usavam a calça legging por baixo dos vestidos para aquecer no inverno e também para dormir à noite como pijama. E virou uma peça fashion, depois dos anos 60, quando as mulheres começaram a usar a mini saia, elas usavam a legging por baixo. Foi ela, inclusive, que deu origem à meia calça. Hoje em dia, a legging vai a todos os lugares. Academia, trabalho, viagem, até festa. Tudo depende da composição. As peças estampadas são alegres e criativas, mas as lisas circulam melhor e transmitem sofisticação. A preta é a queridinha, justamente por não marcar e nem mostrar nada. Por falar em mostrar, fique atenta à transparência. Ela pode destruir o seu look. Escolha sempre um tecido mais grosso, como, por exemplo, o neoprene, couro sintético ou a malha mesmo, mas bem firme. Sabrina diz que a legging é, sim, democrática. Basta ter alguns cuidados. Usar sempre uma peça mais longa, sabe, compridinha, assim, para tapar o quadril. Não usar peças muito justas na parte de cima, porque a gente já está com uma peça bem justa embaixo, então, para dar um equilíbrio na silhueta. E evitar, gente, isso é muito importante, evitar salto muito alto. Sabe esses saltos, tipo, esses Anabela ou salto meia-pata? Evitem esse tipo de salto, porque fica muito pesado. Carrega demais o look. E ela dá alguns exemplos de como acertar na composição do visual. A primeira peça que eu separei aqui, que é uma peça que eu amo, que é o colete, tá, gente? Tá vendo? Esse colete, ele é alongado, então, ele vai cobrir o quadril e vai deixar o corpo da gente alongado e vai ficar super elegante com a calça leg. Uma outra peça que eu separei aqui, bem casual, é a jaquetinha jeans, tá vendo? Eu coloquei, inclusive, ela aqui com uma camisa branca por baixo e a jaquetinha jeans alongadinha também por cima da legging. Você joga com um tênizinho branco ou uma sapatilha, fica ótima essas peças. E aqui, a famosa sobre legging, né? Que é a blusa alongada de malha e aqui eu joguei por cima uma pachimina de onça, que eu adoro, tá? Que também alonga a silhueta. Tchau, tchau.